É sério, é sério, é sério, não é uma brincadeira. É sério, é sério, é sério, é sério. É sério, é sério. Porque a gente só faz firula e não mata nada. É sério, é sério. Você é Morbius. Vamos lá. Aqui, olha. 10 pontos. Sai aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer ataque. Não se move, não se move Robo, vem aqui, pra que eu possa ouvir você. Eles estão tentando me matar, tem um drone que não pode me ver aqui. Não se move, não se move, não se move, não se move. Ah, tem dois daquilo que eu morri, tem dois daquilo que eu morri, tem dois daquilo que eu morri. Esse é eu, eu teria buscado lá fora. Mas eu matei direto, não consegui. Oh, eu to cuidando das costas do... Sabe o cara, não. Não, não tem ninguém. Isso aqui. Boa time! Você vai fazer o negócio da prova hoje? Eu fiz uma já, metade. Deixa eu fazer amanhã. Boa! E aí Lu! E aí Ferrad? Valeu! Solta essa caveira, você é moleque. Você não é digno, né? Cadê as entrevistas? Eu matei da fora, eu não posso. Ferrad tá melhorando. Cara, eu matei direto, ela não tomou. É, agora eu to pronto pra trocação, né? É, Lu. Agora tem que tá pronto pra trocação. Não. Eu não vou. Caramba que... Tô chico esse menino, tô chico demais. Uma tostidade. Sem limites. O próprio caldo do limão. Bora, 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 bora. Puxa! O caldo do limão não é... Não é tostico, é só amargo. É azedo. Qual é a chance de amargo azedo, cara? Amargo... Não sabe explicar, né? Não sabe explicar, né? Caralho, eu parei com isso agora, eu não sei explicar. Azedo, o azedo ele... Ele ativa... É que você sente ele mais no céu da boca. O amargo, você sente ele mais lá no fundo da garganta. Certeza? Não ao contrário? Não. Não tem certeza? Não, eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza. Tá bom. Nossa, consegue? Vem aqui. O que é? O que é isso aqui? Onde é que tá? Olha o todo de drone. Tem quatro drones, né? Tem a ver que é um louco que destruiu. Né, Ferrati? Ah, mano. Depois você vê na live. Dá pra você pegar as imagens que você quiser na live também. Minha. Ah, aí você fica... Sem pegar, ué. Que eu ponho tudo no YouTube. Dá pra baixar lá. Aí, Saki, você pode fazer dessa vez ali, ó. Ah, velho. Zofia é onde eu morri. A Sofia tá aqui. Onde? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cá. Voltou. Pra trás da mesa. E aí não é. Ele é subiu, tá direito? Fiquei na escada direita. Aqui, na direita. Aqui, bro, a 3. Tá bom. Desfondo munição. E dá uma cobertura. O cara tá de rápido invertido. Aqui, aqui Zofia, aqui Zofia no tambor Aqui Tô pingando Tô indo lá, calma aí Se tu falar que não passou a cal Deixa eu ver Não passou Tomar seu c*** Ah não Tô indo pra cal ou não? Ai 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 Oh Por que que meus... Por que que meus tiros não tá registrando, mano? Vocês tão jogando aonde, gente? Mano, meus tiros não tá registrando Mano, meus tiros não tá registrando Opa, opa Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu tava tentando, eu tava pegando esse botão É, Luana, o bagulho tá pegando aqui, Luana A coisa tá feia, Timmy, a coisa tá feia Fia Oh, graças O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Muito próximo Muito próximo Muito bem Agora é hora da emoção Eu tava tava sendo levantada Gente do céu Ela esqueceu de revivir alguma coisa, não é? Meu pai Eu tava tentando me heal Na segunda vez Aham Sim, ok Eu tô sério Ok, eu fiz isso no vídeo antes O bom doutor Tem só Eu coloquei Ela já tava levantando Porque tinha uma finca É Mano, o Meus tiros parece que não tá registrando, cara Não tem nada Não tem nada É, quem tá falando inglês é o Rubble Que é inglês, né Dos Estados Unidos O Psyker Fala inglês O Dante Fala inglês E o Revoltado arrisca Tem que ficar na partida A culpa é dele Não, não vem não, filho Não vem não que Tá botando a culpa no King aí, fala mesmo Não, cara Meus tiros não tá registrando Demorei pra matar o cara Sentei o dedo Com a mina cravada É um cartório Pra registrar? Chorastes ao vivo Não, pior que eu não chorei pra quem morreu Eu chorei pra quem eu matei Falei que tá demorando pra mim matar os caras, velho Mas o nome disso é Pinadeira 3000 Não, Dante Eu sentei a bala no cara, mano Não se põe ele Não se põe ele Vocês acharam uma boa Não, pôs ele Não, pôs ele O Dante O Psyker O Psyker O Psyker O Psyker O Psyker não significa nada, mano Se eu tiver com ruído, os tiros não registra o netcode Ah, quase, cara Caralho Agora eu pinei mesmo Mano do que eu virei o cara matou eu Eu acredito em você Não foda- Nem foda- Você tem que pegar isso na live depois e pôr no teu vídeo Tô vendo a câmera dele, relaxa Sobe Tchau 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 O negativador foi recuperado Esse moleque depois fala que ele enxerga nada né mano Pega essa aí Aaaaaaah Não, 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 não Não, não, não Que reflência sensacional Que stick de afrost Tá tão concentrado ali Aí sim Depois Depois fala que ele enxerga mano Não enxerga mano Mano eu tô seguindo os tiros velho Tô tirando os tiros Nossa eu fiquei até triste agora Revoltado merecia mais Merecia mesmo cara Essa merecia ter passado mano Essa merecia ter passado mano Foi da hora Ó A Luana mandou um oi pra vocês aí Olá Olá que tal Ai caramba A Luana é minha filha viu gente Só montou de oi A Luana é minha filha viu gente Ok Ok Tá bom velho Tá bom velho, calma Não, antes que os cara faz piadir O senhor Eu lembro uma vez Na hora que o Ferrati falou Que a Luana era filha dele O Todd já chamou ele de sogro Tem que comer muito feijão Quantos anos tem só filho Ferrati? Tem 19 Já comprou a espingarda já? Ela já 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 namora tudo Mas a pergunta é se já comprou a espingarda Não, a espingarda Espingarda eu tenho né mano A espingarda eu tenho Só não sei tirar Ó o bonzão, o bonzão vai de costa Não, não vai olhar pra minha bunda albina não Como que você sobe de costa mano? Tem que ficar no rapé invertido? Vai estar cedo Vai ficar no rapé invertido Vou mandar meu plugin Tem queimute ali Puta merda Gastei uma granada Ai Nand Ai Ela 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 Caiu Ela Ela Apoio 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 É Oh, um tecla Cura Umesse. Um tecla, um tefeito, já Eu já deiquilo Eu já deiquilo ele Ele é um sógate Thank you Syker Tem uma outra de dealt com ele Um pouco de perto Olha, tem uma válvula Muito bem Tem uma válvula Olha aquela parede lá Cuidado Ai, dá pra varar Vai, me matei Aqui também dá pra varar, se tiver gente aqui Ah, mano Tá dentro do bombe Eu tava, cara Tá no outro bombe Outro bombe qual? Vamos bombear Vamos bombear Não tem letra aparecendo pra mim, meu irmão Esse bombe é da tua frente Aqui, aí, ainda não Na sua direita Aí, o Dutch tá indo lá, mano Tem um cara aí dentro, aí Inimigos neutralizados, aliados venceram Acertável Obrigado Calma 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 Ah, o cara clicou mais rápido que eu, né Lu? Como sempre O cara Calma Calma Não tem meu dinheiro Eu tenho quase certeza que o Rumble é Bipolar Você não é normal, Rumble, você sabe Por que? Só porque eu estou jogando Vierinho? Sim Eles são tão bons Funky é um acéptalo Onde está o outro Bomb? Eu estou jogando Eu estou jogando isso agora Não é mesmo um terceiro Você é um louco E aí Dante, como é que vai? Me? Por que por que vamos ficar com o Tante? Então, quando você tiver um entrevista, vamos fazer um grupo Sim, sim Está vendo alguma coisa Dante Está vendo alguma coisa Dante Beleza Sai porra Sai porra Onde você está? Está com 25% da vida Tem defesa aqui, tem defesa aqui Tem defesa aqui Desisto Não, não desisto não Eu fiquei dois anos sem jogar Eu vou ficar quieto Ai, que desculpa, meu Deus do céu Sim, eu vou usar como culpa Ai, que choro Ai, que choro Defenda-me, Siger Eu estou assistindo esse cara Nós temos defesa aqui Ah, como assim mano? Para os caras não passarem com facilidade Para os caras não passarem com facilidade Não, não, não Não, não Não, não Não, não Por que você me deixou? O que você quer dizer? Eu estou defendendo o desistido Você não o matou Eu sei, eu sei Eu não sei o trabalho Não estou acertando um tiro hoje Meu Deus Eu estou vendo Eu estava bem, eu até transmitia Eu estou vendo O segundo Eu vou ver as câmeras Eu não vejo ninguém Obrigada Não há ninguém na câmera, não há nada que eu posso fazer. Eu não acredito que ele perdeu! Essa foi a minha última vez. Quem é eu? Quem é eu? Só pode. Você está me levando? Eu acho que essa foi a minha última vez. Quem é que vai sair? Até amanhã. Até amanhã. Quem é que vai sair? Eles estão dizendo... Até mais. Você já decidiu qual vai ser o nome das moedinhas? Vai ser Ferrati Coins mesmo, a galera preferiu esse nome. Casual que eu tinha. Está me ouvindo aí? Estou, sim. É que eu estava falando com o pessoal da live, aí eu monto aqui, aí eu esqueço. Eu fiz por votação, o pessoal preferiu Ferrati Coins mesmo, então ficou lá. Ferrati Coins tinha ficado mó da hora, velho. Tinha mesmo, eu também gostei, mas como eu ponho tudo a votação, né? O pessoal preferiu... Vou botar sua live aqui, senão eu não sei qual que eu escuto. É. Deixar a live aberta para ganhar uns pontos. Manda outra live aí, Ferrati. Minha live é Ferrati Coins, deixa eu pegar aqui. Não, tem aqui para... O Discord abre direto lá. Não precisa mandar. Sai o sangue ali e tu vai me seguir, mano. Depois fala... Tu não mandou tua live, me perguntou a quem? Depois fala de vida no YouTube dele, cara. Ué? Tá doido? Ué, mano. Tu nunca me mandou tua live. Eu tive que pedir aqui agora. Quem que vai vir agora? Olha o Maisu também, mano. Olha os caras. Ninguém, cara, ninguém. O Lucas vai vir depois. Let's go. Let's go. O Lucas também não tava seguindo o Ferrati. Não tava, mano. Não tô mandando para ninguém. Tô mandando para a tua turma, não mandando para a gente. Não, não. Eu mando direto, mano. Não, tu não mandou para mim. Ô, lá na Trai, mano. Você não tá no grupo da Trai, não? No WhatsApp, não. E aí, vai jogar ou vai sair? Vamos jogar, cara. Não existe mais essa daqui que tá. Não tá. Deixa eu jogar com... Eita, tem que falar isso pra gente. Tem que falar. Vamos, 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 vamos sair, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, mano, ganhamos. Caramba. Ninguém quer jogar isso, mano. Caramba. Eu não sei porque que os caras deixam ainda, mano. Porra, até o Dante, mano. Só estamos saindo porque o loading ia ser eterno, cara. Cara, a minha família, TraiHard, não tava me seguindo, cara. Não é como isso. Quantas vezes eu tenho que dizer que tu nunca me mandou teu tweet. Nunca. Na vida. Tu me mandou YouTube, tu me mandou YouTube e eu segui teu YouTube. Tu não me mandou a Twitch e eu não tinha como te seguir. Pô, Dante, valeu, mano. Eu tinha que falar outras vezes a live do Ferrat, mas eu acho que eu não tinha visto uma recompensa com o meu Prime. Olha, o Dante me deu Prime. Valeu, Dante. Tá bom? Tô louco, Dante. Tá gostoso. Nunca me deu nada. Nunca me deu nada, Dante. Vamos ver se eu tenho Prime aqui também, Ferrat, peraí. O cara não me deu nem joinha lá nos vídeos do YouTube. Ô, Saker, chama eu aí. Ferrat, amanhã eu consigo dar sub no seu canal. Já, já. Demorou, mano. Ô, Lu, tem que vincular a Twitch com o seu... Como é que faz, ô... Ô, Plans, vocês que tem aí Prime. O quê? A da Prime. A Luana quer saber, porque ela tem a Amazon. Tem que vincular com a Twitch, né? Tem que vincular com a Twitch. Tem que vincular com a Twitch. Tem que vincular com a Twitch. Essa daí que você usa. Tem que saber a 100 e tudo. Então, não sei, Lu. Eu nunca fiz. É, Ferrat. Tô indo, cara. Já coloquei pra ir aí. Não colocou nada. Não, para... Eu coloquei, pô. Eu tô no grupo. Foi o que eu falei. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. O dia que eu for aí, ô Lu. Na casa da avó. Ou seja, amanhã. A gente faz isso, filha. Foi isso que eu tava falando pra Dani fazer. Que a Dani falou que não ia fazer. Blá, blá, blá. Que ela pagava sozinha. Entendeu, filha? Não é pra mim dar o Amazon. Porque aí você sabe que eu tenho a TV pirata, né? Bora, gente. Eu vou de Amaru. Só que eu vou mudar isso aqui, mano. Corta chamas ou compensador? Nunca sei que eu vou usar, mano. Eu uso... Tanto faz. Não tem aqui, cara. Compensador, então. Então, já era. Sai, que tanto faz, mano. Não existe. Quer que eu te ajude a fazer a prova amanhã? Vou olhar as perguntas e falar... Ah, tanto faz. Né? É final. Que pergunta que é essa aqui? Pergunta sobre o que? Nada. Esquece, caramba. Ué? O que que tu fiz agora pra que tu brava aqui? É, deixa eu botar uma nova privada aqui. Pera aí. Calma, Lulu. Ó, Dante, obrigado, viu, mano? Imagina, velho. Ó, a Twitch tá salvando a minha refeição, velho. Você pensa o quê? Desculpa. Boa. Não, é assim, é boa. Se a live cair, já sabe o porquê, velho. Não, a live não cai assim, cara. Só se for casos extremos. Mas o pessoal aqui tem uma... Ninguém sabe, então. Ninguém sabe. Caramba. Lá em cima. Lá em cima, lá. Ali, ó. Apareceu o botão errado aqui. Eu vou confiar na sua calma. É um crime que eu tô cometendo, mas eu vou confiar na sua calma. A Valkyrie tá em cima, hein? Tomara. Tá em cima, tá em cima, Valkyrie. Tomara que seja. Eu só vi que tem moço. Sequestrou meu drone. Converteu ela. Então vamos somentar se alguém na granada, cara? Vai ter bomba. Pô... Boa... Larica... Sei lá como é que é o nome desse porra. Tem posição. Liberado. Forma de classe ativada. Sol na granada, Frosh. Tem frosh? Não. Forte é protegido. Susprender a proteção. Ah... Ah... Tô olhando. Tá tudo estourado ali, hein, galera. A gente pare de proteger o container. A atividade de liga. Forte é protegido. Forte é protegido. A ameaça foi neutralizada. Ah, não. Aí eu pinei mesmo, galera. Caralho. Forte é proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Sai daqui, mano. Para de me travar, velho. Gente, evita ficar nas portas, tá? Aliados neutralizados. Evita ficar nas portas que o bagulho é tenso. Vamos lá. Não. Cara, eu já sei porque que eu não tô matando ninguém. Porque eu sou ruim, primeiro. Segundo. Eu não estou com o modo Gamer ativado. Cadê o modo Gamer? Localize o container biológico. Aqui, ó. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Ah, tem azame. É a única coisa que eu consegui ver. Emote, obviamente. Emote. Parece que eu tenho um... Não sei se era clássico ou um... Tachanka. Tachanka. Ué? Seus drones voltaram à vida? Como assim? É, onda. O cara realocou o mute, ó. Eu não consigo sair do drone. Por que que o jogo me prende 5 segundos a mais, cara, que o resto? É pra me deixar em desvantagem, né? É pra emparelhar o jogo. Equilibrar. Quer ver como é que matam alguém com um tiro de boss? Olha só. Calma. Quase, quase. Foi quase. Calma aí. Quem foi que me cegou? Ele tava na minha mira, Dante. Eu ia matar ele dessa vez. Será que não? Ele veio. Eu falei, falei. Duvidou, sai. Eu, duvidou, sai. Eu acho que eu matei um, hein? Não, isso aí, talvez... Matou a Anades,ерт. Mateus no banheiro, mas pelo jeito tem mais gente no banheiro Tem? Tem Vou tocar o celular E toquei Tem som vindo daqui Da esquerda Ah, tava atrás da meia parede Opa, passou Nossa, ai, ai dormi Nossa É o clone que ta passando aqui Tem dois aqui Tem dois aqui no cantinho da esquerda Os dois ultimo ta no cantinho da esquerda Tá Tá Atividade inimiga Suspender a proteção da sala Coberto Inimigo restante Tá aqui Ae Nossa, eu ia dizer boa É ele que esta adeando agora É Agora, agora fiquei bom Pelo menos eu não morri, né Porra Mano, mas eu já percebi Toda vez que eu começo a transmitir Parece que eu perco um pouco de pacote, cara Eu vejo pelo programa, tá ligado? Que eu to transmitindo Deixa eu ir de goio Ah, muito bom Siker, muito bom Você vai me ajudar a fazer os caras matar o refém Ih, rapa Lá vem Acabei de ver No vídeo Refém, né? Tá bom Vamos matar o refém Ah, não é refém Meu Deus O cara Não sabe nem o que tá jogando Tá vendo? Liga o monitor Liga o monitor Eu só tô matando Ah, por favor Tem um botãozinho aí no monitor chamado Power Bora, bora Bora Impressionante Como eles tentam me derrubar Bom, Fiat Muito bom Nunca te critiquei, cara Nunca Tá, agora vamos reforçar o que aqui? Pera aí Aqui, ó Nada Vamos encarar o perigo de frente Ah, vamos reforçar tudo, pô Preparamos O drone mínimo encontrou o conteúdo biológico O drone mínimo encontrou o conteúdo biológico O drone está preparado O drone está preparado 10 segundos e contando 10 segundos e contando É diferente matar igual o mapa Dispositivo preparado Só mais 10 segundos Teve um leve rework Um leve rework É? Teve rework pra caramba, eu acho Esse mapa aqui foi bem levezinho Reforço de parede concluído Estou destruindo Opa, alguém caiu no meu voo É Fuzi Fuzi destruiu, cara Não tá vendo o Fuzi? Não, não tá ouvindo Bora aí Agora sim Tinha destruído o outro Ai Pera aí Deixa eu tentar Fui visto pelo scanner Vambora Não vou fugir do perigo Joga Boa Siker Boa Siker Boa Siker Boa Siker Boa Siker Ah, esse cara abaixo Ai meu Deus Granada Não foi Aí no corredor Siker A esquerda Bora, segura Pelo amor de Deus, segura quietinho Tá aí? Tá aqui Onde? Perto da janela, dentro do container Quase Deixa eu ver Tô mal nessa partida Você já foi alguém um dia Já foi Nossa, eu tô muito mal na partida Tá pior que eu? Tô muito pior Nem ponto eu tô fazendo, nem colocando hook Foi mal, a tosse de fumante começou a aparecer Mas você tá fumando? Não Esse é o problema Então você tá que nem o Psyker Exato Exatamente O Psyker é o primeiro cara que eu conheci Falando porcaria E a voz também O Psyker ele começa a rir Aí ele começa a tossir E ele parece que vai morrer Cara, eu já falei Que a minha risada é alta O problema não é O problema não é que sua risada é alta Que carrega Ah, eu não vou explicar isso de novo Cara Parece que tem probleminhas Não, mas nem tem O que a outra pessoa fala Nossa, acabei com o McIntosh aqui Irmão Galera, pega o colete que eu vou quebrar Já peguei Se ninguém pegar aí Que tachanca feio isso aí Nossa Só que ele tá com o Com o capacete de TV Com certeza Com certeza vai vir um Fuzzy aqui Com certeza Absoluta Vai vir um Fuzzy aonde? Aqui ó Na janela aí É só quebrar ela Não Deixa eu ver Assim ó Não, ele não põe no defuso A gente quer que o Fuzzy vem Pra gente acertar na hora que a gente vai colocando Ah, então falava antes né O cara botou uma Claymore aqui nessa janela Não sei se tem Claymore Nesta janela aqui Será que tem? Droga Jackal Droga 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 menina Droga Droga Fui 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 Trevitar Você viu só? Não Eu deitei o cara na facada e morri pro jacau na janela Onde que ele ta? Na janela? Não, o cara que se derrubou Eu não sei Morreu? Tava ali no Nessa porta da frente ai Tive uma ideia Mas acho que talvez ele tenha morrido pro jacau Cara eu odeio o jacau Que personagem chato Tem Ela pode me rastrear Uma ok a gurizada espera O caramba Foi mal Cuidado com isso ai Calculei mal o ângulo aqui Vem aqui Na janela Na janela Coloquei fogo ai mas tem um cara ai na janela O Kevin se assustou O Kevin se assustou E a Tio Evi Quero ver ele entrar mano Olha o que o Kevin fez assim Meu Deus Será que a gente A gente tem que defender mano É a nossa chance Sim Teveu o maior susto da vida dele Ai Ai fodeu Tá Vamos jogar em jacau então Se eles podem a gente pode também Cara Vou falar uma coisa pra vocês mano Rapaz Como eu fiquei tenso A hora que o Plus falou janela janela Falei mano Vou esperar o cara fazer o balango Quando o cara fazer o balango Eu Eu meto bala Ele não tentou entrar pela janela? Tentou Só que então A hora que eu comecei a atirar Fora que ele fez o balango e acabou o tempo Ele ia morrer Eu tinha colocado fogo ali Mas só que ele me matou Você quase me matou né Com o fogo da chumica Mesmo local Mesmo lugar É E tem Convertidor de drones Bom Tem universal Eu vi o container E meu drone foi Ó essa sala aqui ó Essa sala aqui tá limpa galera ó Eu vou dar um spot ó Tá limpo Dá pra entrar por aí tá Aqui ó Eu espotei ó Tá aqui onde tá pingando tá limpo Posso ver tudo aqui ó Tem um pipipipi aqui em cima Tem um pipipipi Tem um pipipipi Bom então beleza Já que você pode ver tudo Bem em cima da sua janela aí tem um pipipipi Caralho 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 estudar chinela Hã? Um chinela rosa Ah não Tu tá doido? Tu tá doido cara Tem uma chinela rosa Não é um tênis cara Pelo amor de Deus Cara pra mim Eu tô dentro já aí Próximo do container Está um pouco perigoso Vou botar uma Klayman aqui, tá? Droga, sabia que ia dar ruim? Sabia, cara! Boa! Sim, mano! Cagou quando eu falei que tava em cima na janela, né? Tem pelo menos um no Bomber Claro que o fuzil vai fuzar Peguei, peguei! Tá marcado, tá marcado último Na direita, na direita aí, lutante Boa, 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 boa Boa! Boa! Ganhamos, gente! Não, eu marquei ele na bala Boa time, boa! Parabéns! Saudades! 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 Por que ela não faz mais? Para quem? Pessoas desprovidas de glúteos fartos Puta merda, mano E aí, pessoas! Pessoas desprovidas de glúteos fartos é muito bom Usei todo o meu QI agora para... Queimou o cérebro, né? Queimou o cérebro Caso eu só faço Ô, Grisadã O que vale mais a pena? Começou a partida Tá, não é fácil, acabou O Flores ou o outro... O agente da defesa Qual o agente da defesa, cara? Pelo... Pelo... Agora eu não lembro onde Ai, meu Deus Cara, ó, tem em mente que o Flores você... É muito difícil você matar alguém A Thunderbird A Thunderbird Dante, qual é a coisa que eu sempre falo, Dante? Pelo docaebismo eu vou para a Thunderbird Vai, Psyker Vamos com o que te salva a vida, velho Colete Médico Pô, pegou a ela Peguei mesmo? E aí? Tá fazendo o quê? Nada Aí manda a Zofia Tá bregadinha com a Zofia agora, né? Oi, Lu É, a Luana é Gabriele Não, filha Você não pode ser inscrito para dar o Prime Teria que ser o outro Você tem que dar Prime só o mês que vem Quando acabar essa inscrição sua Que nessa conta aí Você já tem o Prime Tá vendo? Aí você já tem o Sub aí Que você ganhou Quando você não tiver mais esse símbolo na frente Aí você pode dar o Prime, entendeu? Então, aí só... Não É, você tá com o Sub, filho, aí Nessa conta Nessa conta que você tá agora Cara, você não vê a propaganda Gente, olha o Marmitex Olha o Marmitex ali em cima, hein? Meu problema Eu vou retiro pra cá A gente chama Bahia, né Você lembra dessa música? Você lembra dessa música aí? Não, se você tiver propaganda aí Você não tem o Prime, não Eita, que deu o fogo amigo do outro time. Ferrat, tem um clone teu no outro time, tá? Olha o nome do cara. Fefrat. Que é um primo distante. Fefrat. 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 Fefrat.